Fala galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez trazendo para você que é consumidor do canal Azulejista, você que está pensando em comprar pisos e revestimentos, tem dúvidas sobre marcas, hoje eu vou tirar mais uma dúvida para você que é consumidor sobre marca de porcelanato. Hoje nós vamos falar pessoal sobre o porcelanato Delta. Porcelanato Delta é bom, não é bom? O que eu como profissional da área, assentando esse produto, tenho a te dizer sobre o produto, você vai assistir tudo aqui comigo, beleza? Se liga aí, depois da vinheta eu vou falar tudo sobre o porcelanato Delta. Galera, beleza? Estamos na área Franz Rezende falar sobre o porcelanato Delta. O porcelanato Delta é uma das marcas mais pesquisadas nas redes sociais, no Google e principalmente no YouTube. O pessoal quer saber muito sobre a marca Delta. O pessoal tem aí um custo-benefício legal do porcelanato, mas às vezes tem uma comparação com marcas mais famosas, não sabe se vale a pena comprar um Delta ou de uma marca mais famosa, arriscar um pouquinho, gastar um pouco mais de grana e comprar uma marca mais famosa. Pessoal, a marca Delta já é muito conceituada no mercado, ela é bem antiga. Os porcelanatos Delta, que recentemente eu tenho assentado, são de ótima qualidade. Inclusive, nesse apartamento que nós estamos agora, estamos fazendo o assentamento do porcelanato Delta 70 por 70. Eu vou mostrar um trechinho do vídeo aí para vocês, do assentamento, depois eu volto aqui para explicar um pouquinho mais sobre a marca Delta. E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, direto aqui do apartamento do Madison. Pessoal, acabamos de tirar os clipes, ainda tem aquela fiada ali, ainda tem um pouco de clipe, ó. Essa aqui estava um pouquinho mais grossa, mas no restante a gente já tirou o clipe, pessoal. Ficou assim, ó. Galera, ó. Olha que bacana. Legal, né? Como vocês viram aí, pessoal, nesse apartamento que nós estamos, estamos fazendo o assentamento do porcelanato Delta 70 por 70. Um ótimo produto com excelente acabamento, muito boa retífica, acabamento de superfície muito brilhante, muito bonito mesmo. O cliente está super satisfeito. E eu, como profissional, também estou satisfeito porque é um porcelanato que não apresenta uma curvatura muito acentuada, com uma retífica muito boa, um acabamento muito bom. Pessoal, para vocês terem uma ideia sobre a marca Delta, a marca Delta é uma marca aqui da região de Corderópolis, do interior de São Paulo. Tem várias fábricas de piso aqui, e a Delta é uma das que se destacam mais por causa da qualidade dos seus produtos. A qualidade do produto Delta é tão bom, pessoal, que eu vou confidenciar aqui para vocês um segredo que eu não falo para ninguém, mas agora eu falo para vocês. Grandes marcas, marcas famosas, do topo da lista dos porcelanatos, essas marcas terceirizam a fabricação de determinadas linhas de produtos para a Delta fabricar, e essas marcas embalam com a marca deles. Então, imagine, uma fábrica que é terceirizada para a fabricação de um produto de uma top 3, imagine a qualidade desse produto. Então, os produtos da própria marca Delta têm o mesmo padrão de qualidade. A fábrica é a mesma, os insumos são os mesmos, a fabricação é igual. Então, o produto da Delta, pessoal, tem se saído muito bem no mercado, e os azulejistas também têm gostado bastante. Eu, como profissional da área, os produtos da Delta que eu peguei para sentar, pessoal, nunca tive dor de cabeça, são produtos excelentes. Então, se você estiver pensando em comprar porcelanato para a sua casa e tiver com um produto Delta que você gostou com preço bom, não se preocupe, compre sem medo, que você vai estar fazendo uma ótima aquisição do produto de qualidade, produto Delta. Beleza, galera? Mais uma vez aí, fica a dica do azulejista. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! 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 Tchau.